Não para não Convidei uma pessoa hoje pra experimentar as mesmas roupas que eu Só que a diferença, gente, é que eu tô grávida e ela não Parece mais louca Pode ser a Joyce Eu escutei, tá, Jaqueline? Eu escutei o que você disse Que parece mais louvido, ó É bom As mesmas roupas que eu vesti no corpo, ela vai vestir também E a gente vai ver em quem ficar melhor, em quem vai couber, caber Caramba, caber Cuidi Já deixando claro que em quem couber, será a dona da roupa Essa roupa grande a gente não tinha combinado, não Eu acho justo, eu acho justo Por quê, gente? A minha barriga vai embora um dia, né? Então pode ser que... Ah, depois devolve, então Combinado, bora experimentar Todas essas peças aqui, ó, que iremos vestir são da Lovito Um look mais incrível que o outro, né? Por isso que eu quero que caia bem em mim Só não sei se vai ficar muito bom em você, em mim, vai Ótimo Eu vou escolher esse aqui, ó, que é um top com florzinhas E essa saia aqui Qual que é a Lovito que você vai escolher, Joyce? Pode falar que essa vai caber em mim Esse vestido aqui Eu acho que vai ficar perfeito Eu visto primeiro esse, depois tu vai achar esse Depois a gente tem que trocar Vamos Vai tirar aqui a roupa mesmo? Ih, todo mundo vê-la Vê-la Brincadeira, peraí, vou trocar Tô pronta, Joyce Oxi Eu jurava que essa saia fechar, gente Olha como é que ficou Não sei o que fez ela pensar que ia fechar O Lúcio cresceu, né, gente? O quadril, tudo cresceu Essa lusa ficou fofa Assim, a Júlia tá parecendo uma irmã Mas eu sou, graças a Deus Ficou um pouquinho largo aqui no meu ombro Essa roupa aqui, acho que vai dar bem na Joyce E essa daí em mim Vamos trocar pra ver como é que fica Três Já? Já Eu achei que ia fazer uma vez e girou Gente, ela tá linda Você tá linda, Joyce Deu certinho Gente, eu nunca vi a Joyce de cropped e saia É a primeira vez, eu acho Nossa, realmente Não uso, mas assim, gostei Viu? Ficou fofa Pô, gente Eu tô muito rapidinho, olha Sobressaiu mais ainda o dom Eu me achei um pouco francesa, cara Sabe aqueles pacientes que usam aquele chapéuzinho no barco? Boina, boina Eu tenho aqui, peraí, deixa eu pegar Tem boina, Jaqueline Não, eu sou de chapéu mesmo Caramba, não é francês, gente? O que achou? Eu acho que você chama de praia, né? Vai combinar... No chão do véio Tem esse aqui que você vai me dar? Pode Pode Eu tô achando que com essa roupa aqui, ó Fica até bom esse boné Vê qual que fica melhor então Em mim ou você? Ah Tem um R? Eu acho que então combina mais comigo, né? De Rodrigo Essa cor é linda Em mim ficou assim Ficou lindo? Tem um cachorrinho no braço Ai Petzinho no colo Muito francês Muito bem Achei Parece até que Jaqueline é fofa Desse look, não parece? Oh Isso não é fofa Experimenta Será que fica melhor no tú? Por Gente, outra pessoa Outra pessoa, Joyce Então é meu, né? Tá bom, gostei Eu pego o príncipe Não, né? Eu já ia pegar Eu lembrei O cachorro tão calminho, gente Ai, não é não, gente Super calma Vou escolher esse conjunto aqui Jeans pra mim E eu esse aqui Também é conjunto Eu estou com a impressão De que esse aqui vai caber Nas duas Mas quem vai ficar melhor? Gente, eu tô arrasada Olha essa roupa Que não deu em mim De jeito nenhum Nem em cima Nem embaixo Aqui, Jolie Tenta fechar Jolie Gente Aqui Só Não Não Palmo Me mudou quantos quilos? 72 Deve nem saber Quantas semanas de gravidez? Sei 36 Quê? 25 Eu amo jeans Mas com a gravidez Não dá, gente Eu fico muito triste Daqui a pouco o carro Fica tranquila Não deu mesmo Infelizmente Mas o seu, Jolie O que você achou? Eu acho que coube direitinho em mim Só que eu acho que vai ficar mais bonito nela Só que eu acho que vai ficar mais bonito nela Que vai aparecer bem a barriguinha Vamos trocar agora pra ver em quem ficar melhor Tá bom? Em 3 2 1 E... Cara, você tá parecendo uma adolescente Olha aí, Jolie Você tá parecendo uma mamãezinha fofa demais Nossa, Jolie É porque, gente Cara, vai fazer uma adolescente Uma mamãezinha fofa demais Mas, gente Ela quer ser adolescente com um barrigão desse Adolescente não pode ficar grávida, não Gente É isso Ah, mas ficou lindo E você também Para, destina pra mim Vai Ela já quer me dar outro look Deu certo Deu certo Isso aqui é o que, Jolie? Uma calcinha que você vai ter que vestir agora Não Eu acho que seria o ideal Mostrar no teu corpo Joyce, você que quer vestir, né Ela é demais Não é Mas vamos combinar Que isso aqui não é uma calcinha de grávida, não Acho que vai ter que ir pra mim Ah, não Sim Ah, não, cara Vou tirar do saco Pra poder ver Como é que é o look, cara E dar a minha opinião, né Se vai dar em mim Ou na Jolie Nossa A minha cara Que isso Olha, galera E este Vocês já estão vendo Não precisa nem falar nada Agora, olha lá Eu visto o verde Ela viste o vestido E a gente vê Vamos Tcharam Gente Encontramos os looks perfeitos Cara Eu amo esse estilo Porque eu me sinto assim Bem street Se eu colocar aqui um tênis, galera Tô feita Pra poder ir pra casa do lugar Eu sei que sou eu também, né Deixa a revelação, Jolie Será que vem aí? Ela me anunciou a gravidez ainda Já vai fazer o chá Achei bonito nela Mas pode ser que fique melhor em mim Então vamos trocar 3, 2, 1 Estou pronta, gente Eu achei super confortável Porém larguinho O seu Eu achei lindo também Só que curti, imagina Olha isso Eu não tenho nada contra as coisas curtas É, sabe É, onde mais eu passo a barrilha, né É Se eu uma pessoa passar aqui embaixo Prodeu, uma não Passou Podia falar o John, né Uma criança Eu então fico com os dois looks Pra mim Sim, gente O verde ficou perfeito em mim E esse branco também Não, esse ficou perfeito em mim Tá bom Chata pra caramba, gente Esse branco fica então pra Joyce E o verde vai ficar em mim Ficou bem largo, né Mas eu usaria Usaria Acho que agora a gente vai ter uma briga Só temos um look rosa Apenas um E vou te falar Esse look aqui Vai ficar perfeito Em nós duas Esse aqui é o conjunto, gente E é a hora que a gente decide Pra quem que fica esse conjunto Porque só tem uma roupa agora Não tem duas mais não O verde primeiro Eu te espero Ai, gente, tô esperando que eu fiquei muito feio nela Mas eu te falei que eu escuto Vamos esperar ela se trocar, né Eu tô organizando É meu Falem se não é meu Que essa cor Não sou eu Entendi Cara, eu tô querida Mas só foi feito pra você Que saca Gente, vamos ver em mim Como é que vai ficar? Por favor Eu já volto Como que você vai... Eu tentei... Ai, vai A roupa já está lá com ela, tá? Ela tá vestindo Tá pronto? Já vesti, querida Nossa, essa roupa assim é tão prática Que rapidinho Pode vir Respeita o dom Ai, gente Não tá legal, né? Joyce, ele ficou todo de fora Olha Acho que ficou mais bonita em mim O que vocês acharam, gente? Como eu quero esse look E a Jaque também Vocês que vão dizer aí pra quem vai ficar Deixa no comentário assim, ó Look rosa na Jaque Ou look rosa na Jaque Não! Eu concordando Eu sei que vocês amaram os looks E eu tenho dois tipos de desconto pra vocês O primeiro é o vouch de 50% off É só colocar a palavra Jaque no buscador da Shopee E pesquisar que vai direto pro banner vermelho E aí é só escolher o que você quiser E o segundo é esse aqui O código promocional Jaque Que vai te dar 15% de desconto em toda a loja Eu já adorantinho os meus, ó Já tô até com os meus piercings novos aqui, ó Que também tem lá, tá? Até o piercing ela tá levando, cara Que absurdo isso, sério Coloquei o meu aqui também, ó, gente Se vocês curtiram o vídeo Deixa o like aí Um beijo E até o próximo Fuuu! Vai!